Um centro estético completo, onde você encontra equipamentos de última geração para tratamentos faciais e corporais. Conheça agora o Luz Corpore. Quem não gosta de se sentir bonita? É fato que a autoestima e o espelho estabelecem uma amizade que reflete muito de uma pessoa. Assim, a beleza e o bem-estar já deixaram de ser algo distante para quem não tinha esse hábito de ir a um centro de estética, por exemplo. Antigamente era uma coisa muito difícil de se alcançar, era caro. Hoje a gente consegue levar isso para todo mundo e ela entra aqui. A gente trabalha muito com o resultado imediato e ela sai daqui satisfeita já na primeira vinda. É em Pareibuna que Meg desenvolve um trabalho focado na excelência e qualidade quando o assunto é beleza e bem-estar. Mas não pense que foi uma tarefa fácil chegar até aqui. Quando ouviram a ideia dela, muitos chegaram a pensar que seria uma loucura. No início foi sobrancelha, foi o design de sobrancelha. Então muita gente veio me procurar por isso. E através disso que eu consegui mostrar a parte de estética. E sempre trabalhando com o resultado, então uma cliente passava para outra. Olha, eu fui lá, deu certo. Hoje o local já virou rotina para muitas moradoras da cidade. Com um ambiente para lá de sofisticado e agradável, a estrutura do prédio preserva também um pouco da história de Pareibuna. O portfólio de serviços aumentou com o tempo. Hoje, além da massoterapia, a clínica oferece também o serviço de microagulhamento, que entre os benefícios, ajuda a melhorar a oxigenação e nutrição nos tecidos faciais, amenizando, inclusive, cicatrizes causadas por acne. Trabalho com LED, com radiofrequência, ultração de alta potência, eu trabalho com massoterapeuta aqui, que a gente associa aparelhos e manual e dá um resultado muito legal. A gente começou também a trabalhar com cabelo, com unha, porque eu percebi que era uma necessidade da minha cliente dela chegar aqui e fazer tudo no mesmo dia. Foi por uma necessidade própria que Meg decidiu apostar em um serviço pouco comum aqui em Pareibuna. O dia da noiva já é o maior sucesso. E o mais incrível disso tudo é que aqui ela já está a poucos metros do altar. A igreja é logo ali, então a minha noiva sai prontinha e já vai direto para a igreja. O caminho de especializações percorrido por Meg já não é dos mais simples. A profissional está sempre em constante busca pelo que é tendência na área da estética. Ela já acumula várias certificações, inclusive internacionais, em um roteiro que inclui cursos até em Miami. Sorriso, o brilho no olhar, a felicidade, a gratidão. Elas agradecem muito, parabenizam muito o nosso trabalho. Então é super nítido e gratificante para a gente, essa felicidade nas clientes. Legenda por Sônia Ruberti